Oi gente, tudo bem com vocês? Pareceu Margarida Ai, não vou nem falar nada Gente, tô toda errada nesse YouTube, entendeu? Vou falar pra você... Hoje eu vá à sombra? Voltei aqui pra esse canal, entendeu? Toda errada, gente, falei que teve vídeo todo dia e não teve, entendeu? Aconteceu vários negócios Ih, minha filha, uma enrolação do caramba Só quem tava lá no Instagram comigo sabe Mas voltei, entendeu? Voltei E já em grande estilo, né gente? Que eu vou me transformar Tão vendo que eu tô toda acabada Quando eu começo assim, horrorosa E informado de vlog já sabe que é seu ruim comigo Graças a Deus E porque tem o título também, né? Sendoção burro Então vamos lá me arrumar, vocês já viram aí Pra onde é, pro bailão Voltar as minhas raízes, que eu vou ficar muito edabela agora Vem cá, tá um boizinho comigo Mas sem pornolício, tá? Que é isso que ela não tá no YouTube E não no Red Um peso Gente, eu falo que eu gosto com vocês O banheiro tá querendo visitar um cheiro de terra também quando desce a água Cara, aqui no Rio de Janeiro não tá dando, sério A gente vai tomar um banho e parece que a gente tá mergulhando dentro de uma cachoeira Que é só o cheiro de terra que sobe Vem, me defenda Eu vou mandar rima agora pra você Já se inscreve no canal Pro teu ex tu esquecer Vai Vou mandar o papo Agora eu vou falar Já curte esse vídeo Pulsa o gradério E tu achar Vai Gente, mas não tô falando de macho, né? Aqui é tudo o cabelo Jesus Acabei meu banho, gente Que hoje eu tô rápida Mentira, que existe uma coisa Chamada corte em edição A gente costuma fazer Muita gente que é o YouTube, entendeu? Voltei do banho Gente, eu tô com um cabelo horroroso E minha progressiva Eu não sei o que acontece Que ela fica perfeita Em todos os lugares do meu cabelo Aí aqui Dá um negócio assim, ó Fica só uma franjinha de Josefa Não entendo nada Vamos lá Que isso aqui tá me incomodando já Mas eu tô dando uma chicadona Começar pela minha make Bem básica, entendeu? Porque eu não quero fazer nada Meu Deus, eu vou morrer Para depois ficar lá dançando Suando tudo, entendeu? Dá um beijinho no meu rio E sai meio quilo de base Não dá não Então vamos lá Me arrumar Toda bonita, poderosa Pra ficar beautiful Tô muito inglês também, gente Tão percebendo, né? Ó, vou começar pela minha sobrancelha Vocês aqui do canal Que já é antigo Já sabem que aqui não é Se arrume comigo, entendeu? Se tu caiu de paraquedos Tu vai ver É eu fazendo Se tu gostar, tu me copia Mas se tu não gostar Eu não sei o que tu faz Só não faz isso que eu beijo de fazer Que é falta de educação E vamos fazer Só que aqui no caso Não dá pra fazer isso aqui No mínimo detalhe Olhando pra câmera, gente Vou ter que usar mesmo o espelho Vocês que lutem Mas no meu Instagram Se você descer bastante feed lá Você acha um vídeozinho De eu ensinando a fazer isso Aquela marqueteira, né? Já me segue no Instagram, hein? Vai, sobrancelha feita Pode falar que eu tô muito designer Que cara é essa que eu fiz? Eu acabei de espantar todos os crushes Que eu podia ter Vai, agora uma lagriminha de uni Entendeu? Porque eu sou muito blogueira, gente A gente que é blogueira Usa os negócios Muito nada a ver Até hoje eu não entendi pra que que é isso Eu já uso tem um ano Até ver se venceu Pera aí, gente Imagina Já não sei porque que serve Ainda bota o negócio vencido na cara Ah, tô achando muito difícil Vai, agora uma bazinha Tananã 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 E tananã Nariz também que é importante E espalha A blogueira tudo fala Que não pode fazer assim Espalhando Com o pincel que tira Que tem que ser batidinhas Mas, gente Tem paciência não, entendeu? Ai, queria ser rica, gente Toda vez que eu vou me arrumar Eu fico imaginando, sabe? Eu sou sentada numa cadeira Assim, de olho fechado E as mulheres tudo fazendo a maquiagem Entendeu? Ai, muito ruim ser pobre Ai, já passei muita argamassa Tô achando Tô igual fantasma Jesus Cristo Vai, base na cara Eu falei que não era blogueira Mas agora eu vou ser, entendeu? Que é o que eu quero É igual do contorno A gente precisa, entendeu? Gente, eu não Olha Eu posso dormir 10 horas por dia Minha olheira continua Não sei o que acontece A esponja agora da blogueira Minhas caras que eu faço Deus me defenda E o pó, né? Que é muito importante Querido paciente Vai ser igual aquela blogueira De bota um pouquinho Que aí deixa marinando Sei nem o que é marinando até hoje Mas aí a blogueira tudo faz Só que eu tenho preguiça, entendeu? Só que aqui um pouquinho na testa Meu cabelo aqui no colaborão Cacheando só aqui em cima Um pentelho aqui cacheado Agora o contorno e o brush, né? Muito importante Com licença Gente, eu destruo tudo, né? Jeová Faço um pouquinho aqui Eu vou ficar bem Né? Fazendo aquela de magra, né? Quando tivesse feito uma Bichectomia Mas, gente, eu vou agressar a maquiagem mesmo Aqui um pouco na testa, né? Pra dar uma diminuída Muito importante Os cabelos aqui não vão nem aparecer E agora Um brush Dá pra ver nada nessa câmera, Jesus Gente, as cara que eu faço Eu expoto qualquer possibilidade de ter um boy No nariz também, né? No brush A gente não tem dinheiro pra fazer Mas vai na maquiagem O que eu vi, gente? Miseric... Gente Por que eu sou assim? Vem aqui no truque da esponja Não sei nem o que eu tô fazendo, gente Pronto, ajeitei Eu acho Aí vem agora só no Illumination aqui Deixar a ponta no nariz branca Que eu quero, gente Isso Brilhando mesmo Tão natural Comando o dia Perfeição Meu Deus Gente, decidi botar aqui Um laranjinha Pra dar um tchan no loop Entendeu? Pega assim, ó Aí vou fazer merda, gente Tô sentindo Tava tão ficando bonitinha Esse lado também Porque senão vai ficar Meio manco, né? Tô cara Só do côncavo pra cima, gente Não sei nem o que eu tô fazendo Tô tentando ensinar Gente, esqueci de botar embaixo Fica estranho se a gente não botar Então vai Botar uma sujeira aqui embaixo Só pra falar que botou Vai, gente Agora eu ia botar um cílio E putido Vai ficar bem tchanando Eu cheguei Mas aí desistir Vai ser só Isso aqui mesmo Tá? Obrigada Já tô muito linda Trabalhada na make-up Entendeu? Poderia tá melhor Poderia, né? Botar um cílio Mas tô com preguiça, gente Vai ser assim mesmo Aí que eu tava pensando E o que que eu faço? Minha cabelinha tá meio úmidozinho, sabe? Aí tá secando Aí eu pensei em passar uma prancha Um secador E uma prancha, né? Na ordem certa, pelo amor de Deus Só que eu tô gostando Tanto com o cabelo naturalzinho assim Aí eu acho que eu vou pegar Só essa parte aqui Que tá cacheando E vou passar Um... Uma pranchinha só aqui, entendeu? Fazer igual o povo que tem franja Que não quer lavar o cabelo Lava a franja Ó, vou dar uma dica pra vocês Saber como é que A franja tá quente ou não Dá um dedão aqui Encosta Fez um barulhinho assim, ó Entendeu? Aí tá pronto Será que todo mundo sabia disso? Ou eu tô ensinando igual uma pateta? Pronto, linda Aí, gente, o que eu faço? Pego um olhinho desse Na ponta do cabelo Que aí já é pra ficar bom Só que não tá saindo mesmo Ai, minha gente Dois mil anos depois Tá aí Ih, já é muito Pronto, linda, né? Maravilhosa Agora vamos pro look Eu fiz isso que nem tento eu tenho A gente botar um look em tumblr hoje Entendeu? Uma coisa simples mais tumblr Nada arrumado não Ó, eu vou dar um pulo aqui Quando eu voltar já tô pronta Ou eu escolho o look junto com vocês Coisa que eu nunca fiz antes Vou fazer assim Ó, eu tenho aqui na minha gaveta de shorts Deens Algumas opções Não sei se eu vou com o escuro Não sei se eu vou com... Não sei, gente E agora? Eu acho que eu vou pegar isso aqui mesmo Aí eu coloco a parte de cima Preta Pra dar um tchananã, entendeu? E bota um cintinho Gente, quem me conhece Sabe que eu tô usando várias cropped Como se fosse biquíni, né? Aí eu tenho essa opção aqui Mas eu não sei se eu curti muito E tem esse biquíni aqui, ó Tá vendo? Que ele é um top Muito bonito Eu posso usar com essa roupa Quem diz? Vou usar esse, né? Melhor Vocês acham? Aí queria que tivesse em cad Também uma coisa meio ao vivo Gente, agora é minha hora de ostentar Da licença Ai, isso aqui é cheio Que pode falar? Ó, eu não sei Qual desse eu uso Tipo Eu acho esse muito bonito E eu acho que combina Porque o look tá sendo preto, né? E tem rosinha aqui Bonito, né? Esses brancos aqui Eu acho que se eu colocar Vai ficar tudo muito branco, ó Tá vendo? Mas ia ficar top também Ai, gente Tá vendo? Eu não sei escolher Se eu botar esse que é um colorido Fica top também, né? Se bem que esse vinho aqui Gente, vai ficar muito top também, né? Porque vai dar um tchan no look Gente, eu acho que eu vou com esse Tô muito em dúvida nesse E nesse daqui da Nike Preto Mas acho que eu vou com esse Ó, agora sim Vou dar um pulo E vou botar completamente pronta, tá? Um, dois, três E... Gente, troquei o tênis Botei aquele preto mesmo, entendeu? Eu achei que ficou melhor Vou mostrar pra vocês o look agora Vai Detalhe que eu também dobrei Um short um pouquinho acima Pra ficar bem igual da Kinga Tu vai mamar depois do baile Na dromassagem Fica de quarto e me deixa à vontade Clema de boate Só sacanagem No baile da MD Então é isso, gente Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou, curte aqui embaixo, entendeu? Não me deixe no vaco, pelo amor de Deus Agora eu vou logo Tô atrasada pra ser com a minha amiga, né? Dá licença Curte o vídeo Se inscreve no canal Se ainda não é inscrito Quero muito bater 700 mil Em nome de Jesus, tá bom? Beijo Fica o Deus E até o próximo vídeo Lindo Nossa, gente, já tava... Acabaram, mas agora eu tô linda Pode falar Caraca, novinha Tchau Pra inveja Tchau 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 Tchau